Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou fazer uma produção muito linda, vai ser a primeira vez que eu faço essa produção. Tô muito animada pra fazer e mostrar aqui pra vocês. Hoje eu vou produzir o trilho de mesa folha, que é lá do canal Entre Linhas by Carmen. Eu quero mandar um beijo muito especial pra essa lindona aí, que gravou a videoaula maravilhosa e eu vi que tem um monte de crocheteira fazendo também. E gente, eu super indico pra vocês, viu? Eu nem fiz ainda, mas eu já indico vocês fazerem essa videoaula, que ele é um trilho maravilhoso e pelo que eu vi lá, ele é super econômico. Então agora, fim de ano, vocês podem fazer uma produçãozinha, eu tenho certeza que vocês vão vender muito. Escolha cores lindas aí que vocês têm na casa de vocês e façam também, tá? Então hoje eu vou fazer aqui e eu escolhi essas cores aqui, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não sei se eu vou usar todas as cores que estão aqui, eu vou dar preferência primeiro pra utilizar as sobras, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui, gente, eu escolhi, ó, essa cor aqui, que é o sereia. Olha só que linda que é essa cor, ele tem um tom de rosa azul e verde água, pelo menos aqui olhando eu vejo essas cores, né? É uma cor muito linda, que vende muito bem também, é maravilhosa essa cor aqui, então eu vou tá utilizando. Vou fazer as flores escata-vento, né? E aí depois vou utilizar aqui o meu verdinho, esse aqui é meu queridinho lá da fábrica do Barbante Pires, e essas duas sobrinhas também são da fábrica do Barbante Pires. Aqui, gente, é o cru fio 6, e esse daqui é o caramelo, eu conheço como caramelo, né? O fio 6. E eu quero tá utilizando essas sobras aqui, e talvez não dê, né? Pra fazer o que eu quero, e aí se caso faltar, gente, eu vou colocar essa cor aqui. O nome dessa cor é caramelo escuro, eu tenho ela há bastante tempo aqui em casa, ó, mas tem bastante no rolo ainda. Então, primeiramente, eu quero dar preferência aqui pras sobrinhas, como eu sempre faço aqui nos meus vídeos, e aí caso não dê, e eu precisar fazer um detalhe, ou biquinho, aí eu utilizo esse daqui, tá? Então, o trabalho de hoje vai ser o trilho de mesa folha, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui do vídeo de hoje, e vamos ver aí como que vai ficar nessas cores. Eu não vi se alguma artesã já fez nessas cores, eu peguei aqui o que eu vi, né? E as sobrinhas que iam combinar, e decidi fazer. Mas, se alguma artesã já fez, já deve ter a ideia, né? De como vai ficar lindo. Então, gente, eu vou dar início aqui no meu trabalho, vou começar aqui a crochetar as florzinhas, passar o verdinho, e aí, conforme eu for fazendo, eu venho mostrando pra vocês. E aqui, eu já fiz as florzinhas, olha só que linda que é aquela cor, pessoal. E ela também tem um pouquinho de lilás, que eu tava vendo aqui agora. É azul rosa, eu acho que verde água e lilás. É uns tons, assim, muito clean, maravilhoso. Olha que lindinho que ficou aqui as flores, né? Maravilhoso. E aí, né? A hora que eu vi aqui essa cor, eu falei, ai, vai combinar, vai ficar muito lindo. Que eu queria, pessoal, as flores do meio do trilho bem coloridas, igual tá aqui. E aí, depois, passava o cru, e aí, uma cor mais neutra, né? Que é o caramelo, que combina com tudo. Então, aqui, eu poderia usar a flor vermelha, amarela, uma de cada cor, tudo ficaria lindo, né? E aí, eu decidi fazer assim, ó. E aí, eu vou tá dando continuidade, agora eu vou passar o cru. Eu também acho que eu vou colocar umas pérolas aqui, eu vou procurar pra ver se eu tenho ainda essas pérolas. É umas pérolas, assim, em tom de azul, que daí você vai virando assim, ela vai até mudando de cor. Ela é muito linda, aquela pérola. Eu espero que eu tenha aquela lá, porque eu quero usar aquela. E aí, gente, eu vou crochetar aqui mais um pouquinho e vou seguir lá a videoaula da Carmen. E aí, eu volto aqui mostrando mais pra vocês de como tá ficando o meu trabalho. Já passei aqui algumas carreiras e também já costurei a pérola que eu queria costurar. E olha só, pessoal, como tá ficando lindo esse trilho de mesa. Eu estou apaixonada por esse trilho. Eu estou fazendo ele pra uma cliente, vou mostrar pra ela. E eu espero que ela goste desse modelo, ela quer uns trilhos assim, mais em conta pra tá vendendo. E esse daqui, pessoal, como ele é muito econômico pelo que eu vi lá na videoaula, né? Aí eu estou fazendo aqui pra vender um preço maravilhoso aqui no atacado pra revenda. E olha só que lindo que ele fica, gente. É muito admirável, né? Ele tem esses pontos aqui e o nome desse trilho é trilho de mesa folha, porque ele parece uma folhinha, né? É super fácil de fazer também. E aqui, eu acabei de emendar, eu passei cinco carreiras no cru, eu fui fazendo lá igual o da Carmen, né? Foi seguindo a videoaula dela, maravilhoso. Ela ensina super bem. E agora, gente, eu vou tá aqui passando o detalhe aqui nesse marrom mais escuro e vou tá dando continuidade. E quando eu finalizar, eu venho aqui e mostro pra vocês. Então, bora crochetar e finalizar esse trilho maravilhoso. Música Voltei, pessoal, com o resultado final. E olha só, a lindeza desse trilho de mesa ficou assim a coisa mais linda do mundo, gente. Aqui, eu passei cinco carreiras de cru, depois eu passei aqui o caramelo e também passei esse outro tom de caramelo mais escuro aqui. E ficou muito, muito lindo. E não se esqueça, pessoal, a videoaula tá aqui na descrição do vídeo. Super indico pra vocês. É tudo que eu imaginava. Ficou extremamente lindo esse trilho de mesa. Não tem nem palavras aqui pra explicar pra vocês. Aqui na câmera, gente, tá bem bonito, mas olhando pessoalmente é mais lindo ainda. Esses detalhes aqui, ó, tá maravilhoso. Aproveitem pra fazer esse modelo aqui pra vocês venderem no fim de ano. Já que não é um modelo que gasta tanto barbante, ele é muito econômico. Eu achei bem econômico mesmo, pessoal. Esse trilho aqui ficou pesando 440 gramas. Dá pra fazer em um dia. Se você for mais ágil no crochê, você consegue fazer mais de um trilho desse por dia. E também, né, gente, dá pra vender por um preço muito acessível. Eu vou colocar esse modelo de trilho aqui no meu atacado pra revenda. E o valor que eu vou colocar aqui, pessoal, é de 40 reais. E pra mim tá maravilhoso. Eu vou produzir, vou vender por 40 reais pra minha cliente. E a cliente vai tá comprando pra poder revender pras clientes dela. A medida, pessoal, desse trilho ficou 1,20m de comprimento. Ele fica bem grande, né? 1,20m é um tamanho muito bom. A largura ficou cerca de 40, 41cm, mais ou menos. Também achei muito bom. Pra quem quiser passar uma carreira a mais, quantas carreiras quiser passar a mais, deixar mais larguinho, pode passar também. Mas, eu gostei muito ali do jeito que eu fiz, né? Eu mudei, pessoal, o biquinho aqui que eu fiz, né, de acabamento. Eu mudei lado da vídeo-aula. Porque aqui, com essas chuvas, eu fiquei sem internet, né? E aí, gente, eu não tinha lembrado como que era o biquinho. E aí, eu tinha tirado um print de uma artesã que tinha feito esse trilho. E eu vi que ela tinha usado esse biquinho e eu achei bonito. Então, eu fiz olhando. Eu vou deixar, pessoal, a foto da outra artesã, né, que eu vi que ela fez. E ficou extremamente lindo. E aqui, pessoal, do caramelo ainda sobrou sobrinhas de barbante, né? Eu passei aqui mais uma carreira e aí não deu pra finalizar. Então, eu fiz algumas produções que eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei a pequena sobrinha de caramelo que me sobrou, gente. Fui fazendo algumas bases. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu consegui fazer algumas flores caramelo. E é esse caramelo aqui mais claro, tá, pessoal? Que eu utilizei. Esse outro mais escuro que eu coloquei aqui foi só pra dar pra fazer a base, ó. E aí, eu fiz aqui duas bases desse jeitinho. Ficou a coisa mais linda. Falta ainda colocar as pérolas, que é meu pai que coloca, né? Depois ele vai colocar. E aqui que eu tô mostrando pra vocês é uma outra base que eu fiz, que eu usei. Eu fiz os miolinhos aqui no meio do caramelo, ó. Bem aqui, ó. Tá tampando porque eu usei o peludinho, né? E aí, gente, deu pra fazer alguns miolinhos, porque tinha muito pouquinho, né? Aí eu fui fazendo. E aí, eu coloquei o peludinho em volta e eu consegui formar aqui um jogo de banheiro, né? Na verdade, as bases pra um jogo de banheiro, né, pessoal? Que foi ali uma base com três e duas bases com dois square. E aí, ficou assim, ó. Eu fiz ele com o peludinho, deu uma tampadinha ali no miolo, mas eu achei bonito, gente, ó. Ficou legal, né? Não ficou feio. Achei bonito. E eu acredito, assim, que depois que eu fizer o jogo vai ficar muito lindo. E essas bases aqui em tons de marrom eu achei super lindo. Mesmo que a flor aqui é tudo de uma cor só, gente, eu acho super lindo. E aí, coloca um mescladinho de verde, né? Fica maravilhoso. Então, com aquele... Aquela sobrinha eu consegui fazer tudo isso, aí eu gastei. Então, gente, foi isso, né? As sobrinhas que eu coloquei, eu consegui eliminar aqui, né? E eu quero falar uma coisa muito importante aqui pra vocês sobre esse trilho. Que quando eu tava fazendo, eu contei pra vocês que eu estava fazendo pra uma cliente. Só que eu não tinha avisado essa cliente. Ela me fez uns pedidos de trilho de mesa, que era mais, assim, elaborado, né? Que tinha mega rosa. E aí, ela me pediu que se tivesse uns trilhos mais em conta, ela queria. Porque seria melhor pra ela vender, né? E aí, pessoal, quando eu vi esse trilho lá no canal da Carmen, eu pensei assim, eu vou fazer ele e depois eu vou mostrar pra minha cliente. E aí, gente, comecei aqui a crochetar, né? Finalizei e mandei aqui pra minha cliente. E vocês não vão acreditar, gente. Ela achou muito bonito. E ainda me encomendou mais desse trilho aqui. Então, é pra vocês verem a possibilidade de um trilho desse, né? E também aqui, por tá vendendo no atacado pra revenda. Então, é muito bom. Eu vendo num preço mais acessível de 40 reais. Mas, em compensação, gente, vem bastante encomenda. E eu mostrei apenas pra essa cliente. Eu acredito que se eu for mostrar pra outras, vai entrando muitos pedidos que eu nem dou conta, né? Mas é isso, gente. Então, a cliente gostou tanto que ela me pediu pra poder fazer mais pra ela. Então, vocês vão ver umas produções muito lindas aqui desse trilho de mesa maravilhoso. E outra coisa, gente, que eu queria falar aqui pra vocês. Se, por acaso, eu não vendesse esse trilho aqui no atacado pra revenda, se eu fosse vender direto pra cliente, o valor que eu venderia ele aqui na minha região seria uns 60 reais, 70 reais. Mais ou menos esse valor, né? Que seria maravilhoso. E agora, pra fim de ano, o pessoal gosta muito, né? De decorar a mesa, deixar bem linda. Então, se você tiver barbante aí, bora fazer. E se você tiver precisando comprar barbante, eu já indico pra vocês. A fábrica do barbante Pires lá tem promoções direto. O preço do barbante é muito acessível. Eles mandam pra todo o Brasil. O contato tá aí na tela pra vocês. Inclusive, foi as sobrinhas deles que eu utilizei aqui, né? E é isso pra vocês verem, gente. Dá pra fazer muita coisa, né? Utilizando aquelas sobrinhas que eles vendem. Mas, se você preferir, você também pode comprar aqueles cones que vêm de uma cor só, tá? É muito bom também. E o preço é maravilhoso. Então, eu super indico aqui pra vocês. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse trilho. Se vocês vão fazer trilho aí pro Natal. Ah, gente, me respondam aí uma pergunta muito importante, tá? Só pra quem viu aqui o vídeo até o final que vai saber dessa pergunta que eu vou fazer. Eu quero saber de cada um de vocês o que que vocês vão produzir pra vender aí no fim de ano, Natal, Ano Novo. O que que vocês vão focar? Se vai ser trilho de mesa, suplá, tapetes, jogos de banheiro. Me conta aí, gente, o que que vocês vão focar. Eu aqui, pessoal, eu vou fazer de tudo um pouco. Porque eu estou produzindo encomendas. Não sei se eu vou vender, assim, procurar cliente particular pra poder vender. Porque eu tô com bastante encomenda. E eu gosto de fazer desse jeito mesmo, sabe? Tranquila. Então, eu vou produzir nas minhas encomendas. E eu tenho de tudo um pouco. Mas me respondam aí nos comentários no que que vocês vão focar. Mas então é isso, pessoal. Um beijo grande pra vocês. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!